Olá pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e desta vez como vocês estão a ver pelo vídeo trago-vos aqui uma react ao dois dias para quem não sabe quem é ele ele meio que se transferir para o Liverpool nesta jornal de transferências que acho que fui 45 milhões mais 15 ou fui 10 por objetivos mas enfim não esqueçam de gostar se vocês curtiram deste vídeo deixe o vosso like subscreve um comentário que acharam deste vídeo é basicamente o primeiro link de descrição deste vídeo é o meu Instagram se vocês não me sigam me sigam para lá mandem a mensagem que eu respondo a todos é basicamente isto pessoal este vídeo tem apenas 3 minutos e 36 segundos se o lado tivesse um pouquinho assim meio que mas há de volta que teve aqui nas configurações para o pessoal e aumentava e é basicamente isto pá pelo aquilo que eu sei o Luís isto é arrebentado por completo no Liverpool este vídeo tem 36 tem este vídeo tem 3 minutos e 36 segundos por isso é que a ver se é mesmo verdade que ele tinha arrebentado mesmo no no Liverpool pessoal sem mais errosões bora lá ver o vídeo eu não sei como é que o áudio tá mas enfim bora já vemos aqui ele no 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 Liverpool não ó caso aqui num passe as cinco anos e aqui contra o enter que o bom passo Arno Lá vai ele sozinho, este é o Eliott, aquele que teve uma grave lesão, aqui contra o Leeds United, aqui acho que é contra o Leeds United, ele quase marcava um golaço, aqui fui o grande, esta cavadinha, esqueço, partiu a defesa toda, eu não sei qual foi a equipa que ele fez esta cavadinha, espera aí que tenho que ver, ah fui o Norwich, fui o Norwich, ele recebeu a bola, vejam, ele meio que recebeu a bola, espera aí, aqui, espera, vejam, ele meio que recebeu a bola, com 3 adversários em cima dele, vejam, 1, 2, 3, com 3 adversários em cima dele, ele com calma, olhou para trás, pega, chapéu, eu não sei se a música está muito alta, mas enfim, eu só vou aqui mesmo, tipo, diminuir, porque a música deve estar a bola alta, tipo, nos meus ouvintes estão, mas pronto, ok, ela quer recuperar a bola contra o Norwich, aqui, aqui foi a primeira assistência que ele deu no jogo, que entrou bem a bola, eu não sei quem é que foi o jogador, mas pronto, pega, aqui, mais uma vez contra o Norwich, parece que o gajo mesmo jogou bem contra o Norwich, aqui mais uma arrancada do caralho, aqui contra o Leicester, ele estou, acho que estou, né, aqui contra o Inter, também, ainda na triangulação, aqui mais um grande, um bomzinho, um passo bom, é que deixou o número 11 da saudade, recebeu muito bem a bola de costas, foda-se, o gajo leva um encosto e não consegue ter a puta da bola, ok, vai simulando, recuperou aqui a meia-bola, grande passo para o Diogo Jota, este aqui é o Robertson, é na minha velocidade, foda-se, 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 é pá, fui jogado, foda-se, 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 Mas pronto, se ele é número 23, eu não sei quanto ainda está, mas acho que ele tem para uns 24 anos, mas enfim. Acho que o vídeo acabou por aqui. O vídeo foi bem top. Foi bem top, por isso, como vocês veem aí, pessoal, o vídeo foi boa, 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 fixe. Opa, disse que eu tinha que ser sububligido, ou seja, já no Porto, se levar uma máquina, chegou no Liverpool, vai expolindo ainda mais daquilo que eles podem no Porto. Ainda bem que assim, ele já não está na Liga Portuguesa, porque assim, já não marca a causa do Benfica. Mas, pelo menos, nós vamos apanhar aqui o Liverpool na Champions League. Enfim, após, espero que corra tudo bem, Luís Dias, e que... Espero que eu faça tão igual ou mais do que aquilo que eu fiz no Porto. Mas, enfim, pessoal, eu deixo o vídeo, deixo o vosso like, repito que eu preciso de subscrever, partilho ao máximo este vídeo, e é basicamente aí, pessoal. O primeiro link na descrição deste vídeo é o meu Instagram, sigam-me para lá, mais nem se acham que eu respondo a duas, é basicamente isto, até o próximo vídeo, e fui.